Eu vou colocar aqui, olha que legal esse aqui galera, eu coloco ele aqui O telefone está aqui, isso é muito legal, e vou controlando aqui E aí galera, aqui é o Pena e hoje pelo canal Tio Hand Games, vim jogar com vocês aqui pela primeira vez Eu vou jogar o Xbox Cloud, eu vou jogar o Xbox na nuvem E eu vou usar para isso o Android, eu estou com o Samsung S10 E vou mostrar para vocês aqui no iPhone da Apple também, tá bom? Veja a vinheta aí, que vamos jogar junto aí, pelo menos um pouquinho E vou testar com vocês, veja a vinheta aí que já retorna isso com vocês Galera, retornei aqui, então eu estou com o telefone da Android aqui Eu baixei esse app aqui, vou mostrar para vocês Xbox Game Pass Vocês estão vendo na tela aí, esse primeiro app aqui Primeiro app aqui, vou clicar nele Então tá galera, eu voltei aqui, eu estou com o app aqui na minha tela, celular Esse app galera, eu procurei no iPhone, o app até existe Tá sem aqui, o app até existe Mas a opção de nuvem que vocês estão vendo aí do meu telefone do Android No iOS não funciona, não aparece ainda, tá? Não está aparecendo Então, isso por enquanto é só no Android E para isso galera, o que eu estou usando? Eu vou usar para jogar um telefone do iPad, um controle do iPad Aí pega, né? Às vezes eu falo errado esse aqui Aí pega, né? Esse aqui é o 9068, tá? 9068 Eu conecto ele via Bluetooth Eu ia falar USB, perdão No telefone E funciona direitinho, tá? Ele já está conectado, deixa eu só verificar aqui Se está conectado direitinho, via USB Já está lá, ó, 9068, tá? Eu vou colocar aqui, ó Olha que legal, esse aqui galera Eu coloco ele aqui, ó O telefone está aqui, ó Isso é muito legal E vou controlando aqui, ó Esse meu controle, eu tenho que depois só dar uma melhorada nele Esse stick aqui, ele está meio que agarrando, tá? Mas está funcionando direitinho, ó Um jogo, eu já rodei basicamente dois jogos, tá? Eu rodei esse força Tá? O força quatro E rodei esse Halo Vou colocar jogar Ó Ó, está rodando Ó Então vamos lá Vou começar o jogo aqui A campanha Só para vocês verem, tá? Que está funcionando Esse Vou ter que ajustar rapidamente esse stick aqui, cara Está me cansando Vou jogar o Halo 4 Eu estou jogando Agora estou jogando na nuvem, tá? Mas eu estou jogando esse jogo normalmente no PC E eu não quero perder o save que eu tenho Eu vi que ele até gravou o mesmo save Ó, ele parou no mesmo local, galera Vou baixar um pouquinho só o som aqui Ó, estou jogando Gente, eu sei que eu sei que devo saber o que fazer, mas Temos que acionar a algiva manualmente Como e onde Eu sempre sei o que fazer Eu sempre sei o que fazer Ó, vou usar aqui pelo telefone, tá? Continue com a varredura Descobriremos no caminho Cara, o gráfico aqui está muito legal, viu? Só fica A imagem um pouquinho pequena Ó, vocês viram? Tá lá, ó Meu trói é ruim mesmo É isso aí, galera Agora vamos para outro jogo, galera Aí eu aprendi o seguinte, ó Para sair Eu tenho que clicar na tela Não sei se vocês vão dar para ver Acho que não está aparecendo aí, não Tá? Eu clico na tela E aparece No símbolo do Xbox aqui, ó Aqui em cima Ah, apareceu Tem um símbolozinho aqui em cima Sem se vocês repararem, ó Eu cliquei Tá? Eu vou lá Saí do jogo Ó, saí do jogo Tá? E uma coisa que Pelo menos eu estou achando que está Com bug ainda E é beta Que eu tenho que Para voltar, cara Eu tenho que rodar de novo O... Esse aplicativo Porque não vai Tá? Vocês estão vendo aí Ele está com muito bug, galera Não sei o que é Eu vou jogar agora um força aqui Só para vocês verem Ficou na metade da tela Eu não sei É uma Mas está cheio de bug ainda Cara, esse outro Pelo menos o app Ó, estou com o jogo aí, galera Força Horizon Errei o caminho Deixa eu voltar lá Muito tempo no jogo de jogo, cara Eu estou errando, cara Eu não estou vendo a pista mesmo Agora eu vi Aqui, ó Em 200 metros Curva à esquerda Curva à esquerda Você chegou ao destino É isso aí, galera Está aí, ó O jogo, tá? Vou sair novamente, ó Vocês viram, ó Vou clicar no botão do Windows Saiu do jogo É, agora funcionou, galera Pode ser que seja a forma que eu saio aqui Então é isso aí, galera Vou fazer só uma pequena demonstração aí Tá? Cara, é Isso aqui Que eu saio Vai estar no Android Está em Está no Você consegue jogar pela Vou fazer um outro vídeo também Pelo PC Mas pelo 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 Chromo, por exemplo Tá? Ou pelo app também Do Xbox Game Pass E É No videogame do Xbox Series X, por exemplo O OS Fora do país Acho que nos Estados Unidos, por exemplo Você consegue acessar a nuvem Pelo próprio videogame Ontem eu tentei aqui Pelo Series X Tá? Xbox Series X Não apareceu pra mim A opção de nuvem Tá? Mas, cara Aparecendo isso aí Imagina Eu não preciso ter mais instalado No videogame O jogo Né? Eu posso jogar Vou ter que economizar espaço Né? Então aí pra mim Eu comprei o Series X Por quê? Porque eu precisava de um CD Tá? Eu tenho muitos CDs De jogos antigos Aí Eu não queria perder Essa opção De que o Series X S não tem essa opção Mas tendo isso aí Né? Não precisa instalar mais o jogo Fisicamente É No HD Cara Significa a morte dos Dos consoles Físicos Físicos Não sei, cara Pode ser que no futuro A Xbox Só parta Pra serviço Né? Não venda mais hardware Fica só no serviço ali Tá bom? Valeu demais Hoje é Domingo de manhã Eu tô tomando café aqui Ó Tá? Eu vou terminando o vídeo aqui Tá bom, galera? Muito obrigado Espero que vocês tenham curtido Dê aquele grande like Inscreva-se no canal E vejo vocês no próximo vídeo Muito obrigado Até a próxima Tchau